Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolarachá.com.br Credibilidade, imparcialidade, visibilidade e seriedade. Tudo isso e muito mais é no site Futebol Arachá, o maior e mais completo portal esportivo de Arachá. www.futebolarachá.com.br O mundo do futebol araxaense se encontra aqui. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Salve, salve galera! Um abraço para você internauta que navega pela grande rede e nos dá o prazer da sua audiência aqui no portal Futebol Arachá. Vamos acompanhar juntos a partir de agora os melhores momentos de Grey Jeff. Partida realizada no estádio Vicente Lobo pela segunda rodada da segunda fase do campeonato amador da primeira divisão. O Grey entrou em campo com Túlio, Lucas Manga, Rafael Caresato, Jorge Camu, Monstrinho, Astinho Careca, o Daniel e o Diego, o William Negão e Fabrício Caceba. Equipe do técnico Cassiano Chaves. O jefe de Robert e Ítalo, Jorge Emerson e Amaral, Timin, Douglas e Eurípides e Malaya, Alex Tapira e Roberto. O técnico Alexandre Lemus. O árbitro foi Edilson José, auxiliado por José Maria da Silva e Paulo César Souza. A mesária, a Tatiana do Carmo. Vamos juntos acompanhar o que de melhor aconteceu em Grey Jeff com as imagens de Eder Bauerantes. A direção é de Wilton Borges. Oferecimento é a Escolinha do FLA, a Escolinha Oficial do Flamengo do Campo do Bairro Santa Terezinha. Ligue 3662-2664-Universidade do Chope, a sua melhor opção, Chope Gelado, as melhores porções. E agora com o Jardim de Infância, um parque com brinquedos incríveis para os seus filhos. Avenida Amazona 700, com o telefone 3662-6779-Amadorão-2014, é aqui no Futebol Araxá. Será que ele vai arriscar dali? A batida do ostinho, a defesa do Robert. Belo chute do ostinho, uma bela defesa do goleirão do jefe. Olha, errou a saída de bola, é o Willian Negão, vai marcar a batida e o gol! Gol do Grey, o Willian Negão aos 44 minutos do primeiro tempo. Confira no replay da Universidade do Chope, o Robert e o Zagueirão bobearam, dormiram no ponto e o Willian Negão foi mais esperto. Fez a roubada e bateu ali na saída do goleiro do jefe, inaugurando o marcador aqui do Vicente Lobo. Agora, o Grey tem um, o jefe não tem nada, o Willian Negão, o nome da fera! Bola para o Roberto, na entrada da área, o Roberto buscando a esquerda. Tentou fazer o passo, veio o Lucas Manga, perdeu o Roberto, a batida e o gol! Gol do jefe Roberto, aos 48 minutos do primeiro tempo, você confere no replay da Escolinha do Flá. O Roberto foi insistente, uma, duas, na terceira ele conseguiu bater no canto esquerdo do goleiro Túlio, que se esticou tudo e não conseguiu fazer a defesa. Tá tudo igual aqui no Vicente Lobo, o Grey tem um, o jefe também tem um, Roberto, o nome da fera! Olha a cobrança de falta, Zé Uribe direto para a defesa do Túlio, e que defesa do goleirão do Grey! Tá cara a cara, vai marcar o segundo, passou a pênalti! Penalidade máxima cometida pelo goleiro Robert, que vai ser advertido com o cartão amarelo. Que lançamento do Daniel, deixou o Negão cara a cara com o Robert, hein? É pênalti marcado pelo Arthur Edilson José. É Diego versus Robert, o goleirão do jefe tá no gol, Diego autorizado, bateu! Gol, gol do Grey, Diego cobrando pênalti aos quatro minutos do segundo tempo. Ele bateu forte a meia altura no canto direito do goleiro Robert, que acertou, mas não conseguiu fazer a defesa, apesar de ter acertado o canto Robert. O Grey pula na frente de novo, você conferiu no replay da Universidade do Chope, o Grey tem dois, o jefe tem um, Diego! O nome da fera! Olha a cobrança de falta do Zé Uribe, essa bola viajando na segunda trave, a cabeçada para o meio do gol, errou! Que gol incrível! Perdeu o Alex Tapira, rapaz, ele tava na pequena área, era ele o goleiro, que coisa, hein? Bola com o Zé Uribe de pé em pé, a batida na trave, explodiu no travessão, a batida do Ito, hein? Quase, quase o empate do jefe! E prostinho, vai fazer o cruzamento, vai segurar a trava no negão, chegando! Gol do Grey! William Negão, aos 20 minutos do segundo tempo, o cruzamento veio da esquerda, você confere no replay da Escolinha do Flá, e foi feito pelo Ostinho! Na segunda trave, apareceu ele livre de marcação, William Negão, para marcar o segundo gol dele no jogo, o terceiro do Grey! O Robert ainda tocou na bola, que morreu mansamente no furo das redes, agora o Grey tem três, o jefe tem um! O William Negão, o nome da fera! Negão, buscando o Kaceba, tá impedido! O Robert fez uma grande defesa, mas o Kaceba já tava impedido! Olha, o Emerson falhou, a batida e o gol! Gol do Grey! De novo ele, de novo ele, o William Negão! Aos 43 minutos do segundo tempo, uma falha do zagueiro Emerson, o Negão não desperdiçou, ele marcou! É o quarto gol do Grey! É o terceiro gol do William Negão, agora o Grey tem quatro, o jefe tem um! Você conferiu no replay da Universidade do Chope, o William Negão, o nome da fera! Fim de jogo aqui no estádio, Vicente Lobo, o Grey vence o jefe por 4 a 1! O William Negão fez três gols e o Diego de pênalti completou para o Grey! Robert fez o único gol do jefe, abandonou em 2014, e aqui no Futebol Araxá!